E aí pessoal, nessa aula eu vou estar explicando para vocês como solucionar um problema de temperatura alta do iPhone X. O iPhone X é um aparelho que está começando a entrar mais na assistência agora, um aparelho que está indo para os seus dois anos de uso já. Então é um aparelho que está começando a frequentar mais a assistência técnica. Então esse aparelho está tendo um problema de que o aviso de temperatura dele está sempre disparado. Temperatura muito alta, temperatura muito baixa e não permite com que o aparelho carregue ou que você utilize o aparelho em si. Então o Thermistor, o cara responsável por controlar a temperatura do aparelho, principalmente aqui da questão da bateria, é esse cara aqui, o R3370. Ele fica bem próximo aqui, onde nós temos a conexão com baterias e flex de carregamento por indução. Então como ele fica muito próximo aqui, esse cara faz esse controle de temperatura desses componentes. Uma coisa que é importante pessoal é que esse componente em específico, ele costuma ter uma resina de proteção por cima dele. Essa mesma resina preta aqui que nós conseguimos ver aqui nessa outro lado da placa. Essa resina, para nós removermos ela com uma certa facilidade, nós precisamos aquecer e ir removendo essa resina, puxando essa resina, utilizando ou um explorador metálico, uma pinça, sempre com muito cuidado para não danificar a placa do aparelho, o esmalte da placa do aparelho. E mais cuidado ainda para não remover nenhuma trilha e o componente do lugar. Então tem que tomar sempre esse cuidado e depois que a gente conseguiu remover a resina, fazer a substituição do cara que controla a temperatura dessa bateria. Muito importante, aqui nós temos dois conectores de plástico do lado, então é muito legal a gente isolar todo esse ao redor dele aqui, utilizando uma fita metálica. Essa fita metálica, ela vai proteger a placa do aparelho e os conectores aqui de plástico contra derretimentos aí que a gente possa acabar acontecendo. Essa placa, pessoal, por se tratar de uma placa que é montada em camadas diferentes, são duas camadas, uma soldada sobre a outra, é legal nós utilizarmos um fluxo pastoso aqui para a gente conseguir fazer esse trabalho o mais rápido possível. Temperatura por volta de uns 380, 390 graus até, se for necessário, para a gente fazer isso rápido e não gerar uma solda fria nos componentes que tem embaixo dessa placa, tá, pessoal? Essa placa aí é uma placa bem compacta, porém ela pode dar esses problemas, beleza? Basicamente falando é isso, pessoal, esse nosso termistor a gente encontra com uma certa facilidade aí pela internet ou então em algumas placas de sucata, ok? Qualquer dúvida, só chamar a gente no suporte.